Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sandro Valérios e bem-vindo a mais uma aula de desenvolvimento web. Na aula passada a gente fez um teste já com o primeiro programa, Alô Mundo, o primeiro programa que a gente costuma fazer com qualquer linguagem de programação. Talvez a dúvida que você tenha tido é, será que dá para programar HTML usando apenas bloco de notas? Sim, mas só que o bloco de notas ele não te ajuda em nada, você vai ter que saber de tudo que existe para poder programar e ele não tem nenhum apoio, nenhum apoio semântico, nenhum apoio de construção. Para isso existem outras IDEs, outros aplicativos editores web que podem te ajudar. Eu quero mostrar hoje para você pelo menos três editores bem simples, que são gratuitos para você poder programar. Vamos começar com ele então, que é o queridinho da programação, o Notepad++, mas como a gente fala aqui no Brasil, na verdade seria Notepad Double Plus, talvez assim. E aí você vai ver que só pesquisando ele direto já vai aparecer ele por aqui, é esse que tem esse camaleãozinho como um mascote aí do programa, tá? Deixa eu ver aqui, está aqui então do Notepad++ ou Double Plus.org, que é a fonte dele, o lugar onde ele está. Você vai localizar aí qual é o Notepad mais recente, né? Que a gente pode tentar usar aqui, ó. Então aqui, a versão corrente é essa aqui, ó, 7.9.1. Então a gente pode baixar ela aqui. Baixando então o arquivo de instalação, vou baixar os 64 bits, vai depender do seu computador aí. Ok, fez o download, vamos abrir aqui o arquivo. Pronto, agora vamos abrir aí o programinha. Esse então é o Notepad++, como a gente chama, tá? Deixa eu abrir aqui o programa que a gente fez na aula passada. Tá aí, ele tem um CTRL aqui, você consegue aumentar e diminuir o tamanho da letra. É bom para dar aula esse aqui, tá? E aí você consegue ter aqui acesso, tá bom? O uso dele é bem comum, ele é como qualquer outro programa de editor. Ele não edita apenas HTML, dá para você configurar ele para outras linguagens. E tá aí então, esse é o Notepad++. Não é ele que a gente vai usar, mas é bom você saber que existe essa opção. Ele é muito usado, muito conhecido por aí, tem bastante recursos bons. E é uma dica, tá bom? O próximo que eu quero mostrar para vocês é o Sublime. Sublime Text, eu acho que depois do Notepad++, ele seja um dos mais utilizados. A versão do Sublime Text que a gente está usando atualmente é a 3.0. Já tem, inclusive, ela instalada aqui neste computador. Você pode ver aqui, em Download. E aí você vê qual é a versão mais recente que está aqui, tá vendo? A versão 3 para Windows, no caso 64-bit. A instalação, fazer download do arquivo. Vamos fazer salvar o arquivo. E executar. Vamos rodar o programinha. Tá aí então, Sublime. Tá vendo? Inclusive, o que a gente fez, ele já até trouxe na memória. Olha lá, ele tem aqui o Alô Mundo. E a última aula foi o Quem Sou Eu, que a gente fez. Escrevendo direto no body aqui com Break and Roll. Tá aqui, o Sublime. Eu gosto dele porque eu acho ele mais simpático, assim, para ser usado. Gosto pessoal. Vamos dar uma olhadinha em outro software editor, que é o Visual Studio Code, que é da Microsoft. Visual Studio Code. Então, tá aqui, ó. Code visualestudio.com é o acesso dele. Tá? Você pode entrar aqui. Aí nós vamos procurar o download. Está aqui. Passa download. Aí você vai cair nesse endereço, ó. Code.visualestudio.com barra download. É aqui. E aí a gente vai escolher qual a versão do sistema operacional que a gente está trabalhando. No meu caso é o Windows 10. Então, é essa classe aqui. Eu estou trabalhando com 64 bits. Tem gente que gosta da versão já instalada, porque se baixa ele zipado, eu gosto do instalador. Vamos lá, então. Salvar o arquivo. Salvando aqui. Ok. Vamos abrir o arquivo. Preciso ficar de acordo. Ele vem no padrão não aqui. Então, você muda para sim. E aí é só instalando. Next, next, próximo, próximo, próximo. Eu gosto de deixar isso aqui marcado. Abrir com o code ao menu de contexto. Quando você clica com o botão direito no HTML, você tem a opção de abrir ou no navegador ou abrir no editor Visual Studio Code. Instalar. Vamos lá. Está instalando. Ok. Vamos concluir a instalação. Aí, então, ele já abriu. Como eu já tinha feito alguns trabalhos com ele, ele abriu na memória o último acesso que eu tive, que foi o Hello World. E é isso que a gente vai fazer. Vamos mexer com ele rapidão, só para vocês verem. Então, aqui, então, tem uma página de boas-vindas, tal, onde ele vai explicar detalhes sobre o programa, né, Visual Studio Code. E aqui é o último programa que eu acessei. Mas, se você for começar a trabalhar com ele, ele vai estar assim, vazio. Então, a gente vai em File, New File. E aqui, então, ele vem com um arquivo sem título. Enquanto ele está sem título, ele não tem o contexto da IDE de programação de HTML. A gente precisa salvar esse arquivo e dizer que ele é um arquivo HTML. Então, eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar o arquivo. E aí, eu vou mudar aqui para HTML, o tipo, está vendo? O tipo para HTML. Então, está aqui, HTML. Tá? E vamos colocar um Test Studio aqui, ó. Agora que o nosso Test Studio já é um arquivo HTML, então agora a gente pode começar a programar. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar um HTML e aí eu escolho aqui, que é a versão 5.0, que é a que a gente está trabalhando. E ele já traz uma estrutura pronta HTML para a gente. O Doctype é o que informa para o navegador que a gente está lendo um arquivo HTML. E então, dentro da estrutura HTML5, o que a gente já tem é o tipo de linguagem que nós estamos usando, com a qual nós estamos trabalhando no conteúdo do site. Então, eu já vou dizer que é Português Brasil. Aqui, pronto. A gente já está avisando o navegador que é uma, por exemplo, para buscas, para tantas outras coisas que podem servir. O conteúdo dessa página é Português Brasil. O HTML, que é aqui, ó, ele começa aqui e termina aqui embaixo, tá vendo? Começa aqui e termina aqui embaixo. Ele se divide em dois blocos, dois conjuntos. Deixa eu separar bem para você aqui, ó. Conjunto do Body, começa aqui e termina aqui, que é o corpo. E o conjunto do Head, que é o cabeçalho onde nós fazemos a configuração. Começa aqui e termina aqui. Então, o seu HTML, ele se divide em dois blocos. Cabeçalho e corpo. O cabeçalho, a gente tem algumas configurações que já vêm prontas, já. Então, o conjunto meta, geralmente, ele importa uma biblioteca de configuração. Uma delas, que a gente está chamando aqui, é Char Set, que é a configuração set e char de carácter. A gente está dizendo que ela é o TF8, que é o padrão de língua latina que a gente utiliza, tá? Para aceitar acentuação, cedilha, essas coisas todas. O name, meta name, viewport, fala justamente sobre a configuração de visualização da área visível de uma página web. Essa área, ela varia de acordo com o dispositivo. Por exemplo, a visualização de um celular será menor do que a tela de um computador. Antes, as páginas web eram desenvolvidas apenas para telas de computador. Ou seja, eles adotavam um design estático, de tamanho fixo. Logo que foi possível navegar na internet usando tablets, smartphones, as páginas web ficaram desproporcionais, gerando dificuldade de visualizar o seu conteúdo em telas pequenas. Por isso, então, a gente tem esse, o content, essa definição. Por quê? Porque ele define a largura da página, de acordo com a tela que o dispositivo está exibindo. Com o uso da vírgula, é possível a gente colocar mais uma configuração. E aí, nessa configuração, a gente está colocando um novo valor, inicial como 1.0. Ele define o zoom inicial quando a página é carregada pela primeira vez pelo navegador. E a tag title é que define o título do documento. Vamos colocar aqui o nome de título. Esse é o título que aparece no topo do navegador. Bom, agora a gente vai programar o corpo. Eu quero mostrar agora apenas algumas tags só, só para a gente começar a programar alguma coisa, tá bom? Próxima aula eu quero desenvolver mais tags, mais outras opções. Mas se você quiser conhecer todas as tags HTML, você pode entrar no W3 School. Como a gente fala em português, que seria www, na verdade, né? Aqui você tem acesso a todas as tags disponíveis no HTML. Você consegue encontrar tudo aqui. Todos os itens que existem para HTML. Se você tiver mais curiosidade, você pode entrar aqui, então, neste site e pesquisar mais a respeito e conhecer todas as tags disponíveis. Voltando aqui, então, uma tag que eu quero mostrar para vocês é a tag de título. Na verdade, a palavra cabeçalho, header, a gente usa uma tag que é derivada da palavra header, que é a tag H1 ou H2, H3 até H6. E aqui a gente consegue colocar um título. As tags de H1 a H6, elas definem, na verdade, um grau semântico de prioridade. Do mais importante ao menos importante. Então, H1, H2. E olha como você pode programar dentro do Visual Studio Code, né? Ele tem um sistema chamado IntelliSense, que seria um senso inteligente de programação, mais ou menos assim. Então, ele te ajuda a programar. Você não precisa escrever muito. Vamos colocando prioridade 3. Prioridade 4. Prioridade 5. Ah, mas professor, e se eu quiser programar H mesmo? Colocar. Você abre a tag, coloca H6. E quando você fechar a caixa da tag, ele já coloca a tag de fechamento, barra 6. E aí está o nosso programa. Vamos dar uma olhadinha nele? Então, chamamos ele Teste Estúdio. Vou abrir aqui no meu teste aqui, ó. Então, Teste Estúdio, botão direito. Eu vou abrir ele no Firefox, que é o navegador que eu estou usando. E está aqui, ó. HTML 5, vamos programar. Com H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Na aula de hoje, eu queria apenas mostrar, então, as ideias, os programas que você pode usar para programar HTML. E também trabalhar um pouquinho o cabeçalho desse programa. Na próxima aula, a gente vai programar o corpo desse HTML e já começar a ter alguns resultados. E a gente se vê lá. Tchau!